Mano, esse time... Esse time tá perfeito Tem um Vogue Ness conhecido como Toddynho Temos um Vogue Zigueira conhecido como Nof... Fax... Vogue Zigueira? E eu? Quem que eu sou? Você é só bobo, mano Você é sério E você é fofinho que nem um cake Você é... Sexy cake Sexy, velho, quem é sexy aqui, mano? Eu tô levando meu servidor lá, mano Vou deixar a cozinha aqui A Valk, a Valk no servidor Quebrou meu drone Acho que a Valk vai fazer câmera e vai voar Ninguém pegou o spawn certo, mano Ah, quebraram meu servidor Ninguém pegou o spawn do meu servidor Então fica esperto aí, Lair Não tem ninguém em garagem, eu vou avançar Não entra em garagem não, mano Não, não Ah, tá bom, tá bom Ah, é verdade Relaxa, eu vou avançar pela... Tem daí, tem daí Alguém dronou o servidor aí? Pode usar, pode usar, Tocó Já Valk lá, mas eu não... Pode ir, pode ir, pode ir Tô com o drone lá, tá A porta tá fechada e não tem ninguém, não Entendi, entendi Nem cheguei ainda Ah, demorou, mano Foi mal, mano Tava dronando Não, relaxa Morar o Tadinho Vai continuar entregando mesmo? Tadinho, tadinho, tadinho Fica no meu drone, tadinho Fico, fico, fico Cadê o drone? Pode ir, pode ir, pode ir Eu vou colocar a Claymore na escada Eu vou colocar a Claymore na escada Segura, segura, segura Que isso, mano Chegou todo mundo de onde? Tem câmera da volta aqui 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 Ô, Pati, Pati Eu ia falar pra pegar a Claymore e botar dentro da escada Senão os cara já pode abrir em vocês Tá ligado? Cadê a maleta? Drop pra mim, Pati Quebrei ou cai, quebrei ou cai? Dropei Não, eu tô gastando no moco não, eu tô gastando ácido Gasta, coloca, coloca no moco bem aqui, ó Tá Pra beitar a C4 Coloquei, sim, coloquei uma Era a C4 Boa Mais uma, mais uma Mais uma Desmolcado Tem na portinha do ar Portinha do ar Não levanta pra Tiff Morri, e ele doca nesse cantinho Vai dar, vai dar, vai dar Linda Porra, eu vim confundir com os botões aqui Azul, 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 azul Azul, escada azul Que que é azul, mano? Eu vou saber que que é azul, velho Cai na, cai na, cai na Claimor Cai na Claimor, relaxa Vai, vai, Nofax, dá cover ali Estraifa, tira e tira a cara Não, não bate Caramba Tem que botar, dar um tiro e tirar a cara, Nofax Cara, vocês tão rápido Esperado, mano, você não deixa pra atirar, porra Não, mano, tem que pensar não, tem que atirar, porra Se tivesse, não pensar se tivesse atirado, você ganhava Eu dei muito mole, velho Cara, já sabe onde tu tá Porra, deu mó bom, deu pra plantar, mano O foda que eu não sei o que é azul Não E o meu, eu trolei pra caralho Porque eu queria trocar, eu fiquei apertando B Por causa do arquinho e coloquei minha arma Tirei ela do, tirei ela do Do automático e coloquei ela no single Azul, azul, azul Minha cabeça foi branada É por que? Azul e vermelho? Outra escada é vermelho? Não, então, mas se tivesse falado escada azul Se tivesse mostrado escada Eu falei, porra Azul, 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 azul Falou azul atrás É, eu não sei nada também Vou te mostrar onde tá que é azul aqui Não, eu entendi, é por que tem O rodapé azul, mas eu não sabia Não, é isso aqui, ó Azul é essa escada aqui de trás Então Eu sei mesmo Essa daqui, tá vendo? Porque lá em cima é azul Entendi, entendi, entendi E o rodapé azul também Quanto Você quer ir aqui? Ai Ai, quem tá de valk? Quatro Tem três aí Nofax, coloca uma câmera aqui, ó Não, não é forte, não é Nofax, Nofax, não, não Não, não, não Desce aqui, desce aqui Nair aberto aqui, tem dois aqui, nair aberto O Nax, tem um do elevador também O elevador é fértil, o elevador Alguém cuida a servidor pra não citar isso Não, eu não consegui pôr câmera, mano. Nufax, vem cá, vem cá onde eu tô, Nufax, pelo amor de Deus, tem que colocar uma câmera aqui, ó. Ah, onde você tá, Alpa? Lá no servidor, nego. Eu não consegui reforçar em cima, mano. Já coloquei. Não, não é esperado não, Nufax. Não é esperado não, Nufax. Tô muito esperado, mano. A gente dá cal, a gente dá cal pra você, Nufax. Peguei um drone aqui que ia entrar no servidor. Não, mas aí, Nufax, tá aqui, meu amor. Já foi, já foi, já foi. Aí os caras sabem, mano. Não sabem, não. Sabe, eu quebrei a câmera deles ali. Calma aí, calma aí, tem um cara aí na minha frente, deixa eu escutar. Alguém, você colocou a câmera na garagem, Nufax? Põe uma lá. Não. A gente vai pegar os caras roxando. Passa, filha das puta. Alguém tem, alguém tem isso, tem repouso? Eu. Não, não tem não. Bota aqui, Felipe, por favor. Onde? Do lado de cá, do lado de cá pra colocar a mira. Porfa. Opa. Tem alguém no servidor? Eu. Tá. Tá olhando a câmera na garagem, mano? Dá um chá, gente. Sempre tem. Escada branca, escada branca quadrada em cima. Olha o quadrado lá em cima. Eu preciso que alguém olhe a garagem pra mim pra poder olhar o servidor, gente. Tô olhando a garagem. Tá, garagem tô olhando. Tô de olho, tô de olho, tô de olho. Eu olho a câmera garagem, relaxa. Garage clear. Tem escada em cima de você, Nufax. Não, não. Pode ir, tem no servidor, mano. Ah, tomei, velho. Só sobe, só sobe, só sobe. Tá indo pra você, tá indo pra você, tá indo pra você. Tá indo pra você. Olha pra trás. Boa. Tá bem aqui, ó. No ping, certinho. Quebrei o... Quebrei o... Linda, linda, linda. Tira cá, tira cá. Relaxa. Tô, nossa. Entrou aí, Pati. Te viu, mate, vai dentro do servidor. Dá pra ficar pela mira. Dentro do servidor, dentro do servidor. Dois, dois servidor. Vão estourar agora o servidor. Tá. Só olha minhas costas aí que se eles forem plantar... De novo, Tadinho. No Fax, mesmo lugar, mano. Ó, dois, dois, dois. Tem dois agora, tem dois agora. Um de vida. Peguei o Thermite. Tem mais um, 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 não. Mais escada? É, tem mais uma escada. Escada principal tem um, velho. Ó, a Twitch tá a escada principal aí. No Fax, a gente tem que começar, mano. Vamos, faz. Passou, passou o garagem, passou o garagem. Ah, não. É, garagem, gente. Tá no ping, na garagem, no ping. No ping, no ping, no ping, correu. Tá deitado embaixo da escada, né, em segundos. Ó, no ping. Relaxa, não é como avançar, galera. Voltou, voltou, voltou. Lindo, lindo, lindo. Boa, boa. Nossa, aquele buraco do lado da mira ali, salvou, velho, pra rotacionar ali. Jesus. Mano, pior que eu não... Ele queria tomar a costa garagem, mano. Eu não abro esse turi, mano. O buraco do Blackbeard muito... Se não tivesse Scoot, ia tomar os três headshots. Ué, mano, mesmo esquema, mas vem... Eu achei melhor eu vir um a mais aqui, fazendo servidor, né, não? Os caras ganharam. Eu vou... Ganharam, pô. Ah, é verdade. Vamos comer por cima, guys. O que vocês acham? O quê? Comer por cima. Mas o feijão vai por cima ou o arroz vai por cima? Ah, mano, eu acho que o feijão tem aqui por cima, mesmo que eu não coma. O que batata frio do batata frio, você tá do lado? Não, tem que ser pra escorrer o caldinho no arroz. Não, a batata frio também tem que vir um prato separado só de batata. Muito fio queimado. Fresco, o gordinho mais fresco que eu conheço. Não, como assim prato separado, filho? Onde você tá indo? Não, mano, eu quero uma porção de batata pra comer. Mas eu gosto de ficar procurando feijão lá no fundo, assim, que você tem que enfiar o garfo, assim, cavar, até achar o feijão. Come três quilos de arroz e não acha a porra do feijão, acho ótimo. O que eu fico mais puta é quando vem macarrão, aí o macarrão vira um bagulho macetado. E salada, e salada. E salada, salada, frita, macarrão. É aqui, marquei. É no meio, é no meio. É no meio, verdade. Tem caveira, hein? Mano, eu fico puto, velho, que o meu irmão... Caveira subiu, caveira subiu. Meu irmão é cheio de etiqueta, né? Aí, tá ligado aqueles pratos de girafa que vem um monte de bolinha? Caveira tá em cima. Deu fome só de separar. Caveira subiu, a caveira é a única, pelo menos na parte do saguã é a única que tá fora. Ó, a marotada. Tipo assim, eu aperto tudo, mano. Eu, eu cago, tá ligado? Tipo, eu pego ali e taco o garfo em cima e foda-se. Ah, eu não acredito, mano. Pô, vai tomar no cu, velho. Aqui é um do céu, mano. Morreu. Tomou na onde, mano? Da janela, provavelmente. Tomei marote da janela. E eu strafei, né? Ah, toque. Janelinha, mano. Em cima de você, Toddynho. Não acredito que eu tomei esse marote, mano. Toddynho, não tá mais... Ah, na hora que eu fui abrir... Não é lá cima, mano. Caralho, eu te... Concentra. Não acredito. É em cima... Tava em cima lá. Precisa pegar ela, senão não tem... Não tem nem como rotacionar. É um dock, é um dock. Eita. Oba. Matei o meu. Pô, você falando de comida aí. Mó vontade de comer um arrozinho com ovo agora, mano. Não, não fala de cima. Boa, boa. Pegou o cara de cima? Quebra, quebra aquele... Quebra o que é? Ai, caveira, caveira, caveira. Desativador. Desativador. Ah, do lado ali. Ela apareceu. Desativador. Tem dois dentro. Tem dois dentro do... Dos arquivos ali. É só a caveira em cima. Caveira no ping, ó. Caveira no ping. Foi pra escada. Filha da puta, velho. Patife, a caveira vem da tua dieta, Patife. Ela foi pra escada. Foi pra escada de dentro. Tá bom. Foi, foi, foi. É a caveira. Tá com... Você tá com kit? Não, não, não. Caveira tá... A caveira tá morta. É o que tá dentro agora. Tá. Pegue, pegue, pegue. Tem drone não, Patife? Acabou. Tem, mas tá longe não. Opa. Tá aqui. Tá aqui. Desagirando em mim. Tá, tá nem pra segurar. Tá, tá nem pra segurar. Tá atrás nem pra segurar. Tá, tá nem pra segurar. Tá atrás nem pra segurar. Tô sendo avistado. Ah, que porra. Tá. Dá, dá a coronhada ali que cê... É que se eu der a cara ali, ele vai me levar. Tem que épica, cuidado. Não, eu já peguei os que épica daqui já. Tá, beleza. Ó, segura. Não dá cara, não dá cara. Ah, mano. Como assim, véi? Ele tá atrás da impressora, mano. Tá atrás? Confirma, confirma, drone. Tá, tá aqui, ó. Tá atrás da impressora. Tá na impressora. Ah. Que nem velho. Para ele, para ele. Ah, não. Não dá. Não serve. Desculpa, chat. Desculpa, cara. Era pra ter matado. Ele fez um buraquinho. Boa! Boa! Aí ele se moçou, né, mano? Caralho, velho. Desconei muito, mano. Mano, eu cremi tanto. Eu tava com 7 de vida, velho. Não, também não, velho. Nossa, dei muito mole, velho. Era só eu chegar rasgando. Ah, que raiva. Jogou muito, mano. Jogou muito, mano. Ah, vou jogar de lesson também. Vou apelar, vai. Foda. Jogar spin em tudo que é lugar, velho. Eu não vou apelar, não. Eu vou demais. Ah, tá. Suave. Não, tranquilo. Valeu. Vamos juntos. Vamos ver o que acontece. O arroz sai por cima. Caraca, Wanderson. Isso é tão errado, mano. Que me dói. Pra minha avó também é assim, mano. É arroz por cima. Ah, pra minha mãe e pro meu pai também, mano. Sabe o que dizem, né? Que os filhos tomam decisões melhores que os pais. Que os filhos quem? Os filhos tomam decisões melhores que os pais. Padrão, padrão. Feijão por cima, umedecendo todo o arroz e transformando aquilo numa iguaria sem igual. Transformando em um só. Gaste-se de deforça aqui, time. Maravilhoso. É... Eu gastei os dois, já. Eu tenho um. Eu tenho um. Ah, reforça aqui, por favor, mano. Cinco segundos. Ah, falta mais um. Eu tenho um só. Uhum. O todinho tem. Ali, ó, no ping. Fizaram uma bomba. Preparados a combater. Vão virar bacon. A parede foi reforçada. Viver a câmera abaixo, mano. Tam vindo bacon. Me voai dando cobertura. Tô olhando a principal, time. Viu? Vou tomar no cu. Não estou na cama da principal, mano. Corre. Eu fui avistado. Morreu não. Olha lá fora ainda, botif. Tem só um pela principal, mano. Tadinho, tem um drone. Não tô de jeito. Tá no sofá, não tô de jeito. É atrás de tu. Tá bem no braço do sofá aí. Peguei. Ó, a Ibana... A Ibana avançou, hein. Onde? Deve... Ai. Ó, tem o... Tem o... Tem o... Tem o... Maverick no... Aqui, ó. Tá no... No paredão. O que que é paredão? Aqui, ó. Aqui, ó. Também quem é marcado. Tá. Peguei. Tem o... 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 No barquinho lá, olhando o buraquinho. Uhum. Aceita o call, hein. Fay, não estou ouvindo alguma... Talvez, Se eu não for você... Na principal, na principal, na principal. Ibana, quebrou a câmera. Ó, tem baixo na aula, Patій. Na entrada, cozinha. Tá, se ele passar eu pego ele. Tem o em costas, entrou a Twitch. Todinho, eu chamo, você vai. Eu chamo, você avança. Ah, bayoay. Ó, tem um lá, no Maverick lá, mano. tem um no Maverick? tem, tem no buraquinho lá, olhando o buraquinho curioso? curioso tirou a cara, tirou a cara tá mirando lá pro... tá mirando lá pro... você tá na Ibane, Nathalie? NOOSSA! tem cara por aqui tá área B, tá área B, tá área B peguei hein? vou interrogar, foda-se tem eu, tem eu, tem eu, atrás de tu, atrás de tu já recuei tá meio por ali caralho, ele tá meio por ali matei, matei tá aqui o kit pegou curioso? era esse aqui, era esse aqui aqui, aqui, aqui comigo Zofia, onde? Zofia, Zofia, cozinha, cozinha vazou vazou vazou, vazou vazou demais, puta que pariu velho uma bala, uma bala vazou caralho, que sorte, pelo amor de deus velho away, eu juro que foi sem querer não mebane, velho, por favor rar eu juro que não era pra ter vazado aqui meu deus Desculpa Caralho Eu tô acostumado até agora Eu não tô conseguindo nem escolher o personagem aqui Tô emocionadíssimo Desculpa O que eu vou fazer de Ninguém vai quebrar nada Pra tu ver Como é que a emoção tá abalada Meu Deus Que que foi isso Caralho Eu sempre te defendi Mas agora não dá mais não Caralho Eu tô inacreditável É embaixo Ah não É meio Tá brabo Tá Tá pistolito Caralho Eu tô indignado Eu ainda estou indignado Caralho No Ubisoft Eu queria falar que eu não tô sendo boostado por hackers Viu velho Deixa bem claro Pelo amor de Deus velho Eu prometo que não vai ser Não me bane Dá uma segunda chance Acredistinho Pela primeira vez Se vocês fizerem isso Eu vou proteger vocês Puta que fácil Puta que fácil Mano eu tô Mano eu tô Voltou Não consegui pegar não Mano eu tô na principal Ah tá Tá na principal ainda Peraí eu vou olhar ele aí Alguém quer dronar a cozinha aí rapidão Ou não né Ali ainda Mano eu drono Estoura aqui o O todinho Pra eu dronar pro Eu peguei Peraí Peraí Que é um Tio doca em cima Ou o hook Eu peguei a Eu peguei a caveira Ele saiu da principal então Ah como assim velho Por que ele não ficou cego Ah tinha o outro Porra ele não ficou cego Eu tiltei Nossa Dá pra ter matado esse cara muito fácil Lá dentro Eu rushei Eu rushei Eu rushei burrão Tem eco Tem outra aí Tem outra aí Tava aí o eco Tô tentando achar os drones do eco Nossa Nossa caralho Eu ainda tô Eu ainda tô indignado Com a bala do dirigente Tá bem aqui ó Por aqui Pô tadinho Pegou? Não 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 A bossa principal Ué Só plantar Tá por aqui Tá forte Tá fora Tá do seu lado aí Tadinho Nossa De nada nesse partido aqui Nossa eu fiquei em primeiro Como assim Quitou Quitou Eu só queria me desculpar Tá bom? Caralho velho Eu ainda não Eu ainda não Não engolir esse tiro do trisbac Eu ainda tomei Eu ainda tomei assim Fiquei até cheijado Agora dessa minha série Do bronze ou diamante Com hacker Porra Eu vou ser banido Caralho velho O HS que eu não acertei Em todas as partidas Da live Eu guardei tudo pra esse Todas as camisetas Que fugiram de mim